Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera Estamos vendo o personagem e hoje estamos aqui pra trazer pra vocês algo muito bom galera Bom, todos nós sabemos que o tutorial aí do tio Metralha vai ter todas as receitas, ok? Onde nós vamos estar fazendo tudo aquilo que vocês precisam E o que eu queria estar trazendo pra vocês hoje, no caso, é a Energy Braille Braille no caso, né? Ou Braille de Energia, uma coisa assim Eu não sei falar muito inglês, mas no caso, vocês sabem que quando você corre, consome bastante a sua estamina Vamos lá, deixa eu colocar a interface Vou começar a correr bastante aqui, ó Vocês podem ver que começa a consumir a minha estamina, ó Tá baixando a minha estamina, ok? Tá baixando bastante, ó Isso daí, no caso, essa sopa, no caso, ou essa substância Que, no caso, seria algo para recuperar minha energia Ela ajuda, por exemplo, vou dar um exemplo bem típico pra vocês Algo que, basicamente, a gente sofre bastante Aqui, tem um gigante Ou um Rex, alguma coisa do gênero Você sai correndo Ok? Você corre Correndo pra fugir dele De repente, do nada, pum! Sua estamina cai e você começa a correr assim, ó Ok? Então, o que que acontece? Você levando algumas garrafas Isso daí é bom pra sua estamina não zerar Consumir elas na corrida Ajuda muito, tá? E isso daí faz com que você tenha mais vigor Quer dizer, o estamina não vai acabar tão simples assim Então, já sabe, né, mano? Ela aumenta 40 pontos, né? A cada 5 segundos E depois, começa a cair novamente Então, quer dizer, ela vai te manter 5 segundos Sobe 40 pontos Depois cai 40 pontos Depois cai novamente Isso daí te ajuda A fugir de algum Raptor Algum bicho Que possa trazer algum Vamos dizer assim Algum dano à sua saúde, né? Então, como é que eu faço ela? Bom, vamos lá Você vai pegar a Azuberry No caso Eu vou pegar 40 Que eu vou fazer duas receitas, ok? Mas no caso, são 20 para uma receita, tá? São 20 para uma receita 40 para duas receitas, ok? Por que que eu vou fazer duas? Porque eu vou fazer um teste ali junto com vocês Depois que vocês pegarem a 20 Azuberry Você vai pegar dois estimulantes No caso, quatro estimulantes para duas receitas, ok? Então, você vai vir aqui Vai colocar ela Vai demorar 2 pontos 5 segundos Para fazer cada receita Ah lá, fez uma Fez duas Temos duas receitas aqui E agora O que que eu vou fazer? Eu vou Começar a correr Feito um retardado agora Tá? Começar a correr Vou deixar quase zerar a nossa estamina E vou consumir Começar a correr Vamos lá Tenha paciência Que a estamina cai devagar Tranquilo Caindo a estamina Tá vendo? Vou deixar zerar mesmo Vou deixar a hora que ele Estiver cansado Aí eu vou tomar Para vocês verem E realmente funciona Eu ainda estou com o efeito Da outra sopa Só que ela não vai me influenciar Em nada Aqui Isso daqui são Vamos dizer assim Que são Poções De energia O último que eu fiz Foi a poção Para aumentar a vida Então isso daí Ajuda demais Cara Isso aí ajuda Muito Tá? O pessoal aí Vem falar para mim Que meus tutoriais Estão ajudando bastante Porque muita gente Faz e não sabe Para que servem Essas sopas Então É o tutorial completo Das sopas E depois eu vou fazer O tutorial de como Conseguir mudar O seu implante Com ascensão Beta Então no caso Alpha Beta e Omega Não se eu não estou enganado Beta, Alpha e Omega Então pode ser Não sei o sistema correto Mas o outro Está ensinando vocês Podem ver A minha estamina Está lá embaixo Daqui a pouco Ele vai cansar Quer ver? Para que cansar Olha lá Para de correr Já mandou eu parar Brincando galera Ninguém mandou parar Não É a mãozinha Que você não pode bater Tá? Vamos lá Cadê? Olha lá Cansei Agora vamos Consumir Vamos consumir Olha lá Opa Vamos correr Vamos correr Olha lá Está subindo a minha estamina Ao invés de cair Ok? Então quer dizer Se tivesse um reto Vou consumir outra Pô Olha lá Mano O bagulho é louco Olha lá Está subindo quase Minha estamina inteira Então quer dizer Essa daí é uma sopa No caso É um ingrediente Fácil de estar fazendo Onde você não vai ter dor de cabeça Tá? Mas eu recomendo Você levar Tipo umas 10 15 Para você ir consumindo E fugindo Porque você viu Que duas Não dá o suficiente Para você Estar fazendo Vamos dizer assim Está fazendo Uma corrida Muito longa Então leva umas 15 20 Para estar te ajudando Ok? Espero que vocês estão gostando Não se esqueça de deixar o like Favorito Se inscrever no canal Tivemata Até mais Valeu Tchau